Ora viva o nosso muito boa tarde, bom dia, boa noite para si que acompanha o nosso programa Conversas da Record Digital aqui no nosso canal do YouTube. Tudo a pensar em si. Hoje estamos de volta com mais uma convidada, uma filha cá de Benguela que tem dedicado a sua vida inteiramente no mundo das danças. É com ela que nós vamos passar agora a palavra. Alda Lara, está tudo bem consigo? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, obrigada pelo convite. Olá, nós estamos aqui para falar um pouco do seu percurso de vida, a sua vida dentro da dança. É verdade, posso dizer que sou um bocadinho cigana do mundo. Eu nasci num sítio, estudei no outro, a nível profissional fui em vários países, graças a Deus, dá-me essa experiência e do momento encontro-me na cidade onde realmente, onde tudo iniciou, onde eu posso dizer. Ok, Alda Lara, nós queremos saber quem é a Alda Lara na verdade? Olha, é uma questão muito pertinente. Eu digo que sou uma menina por dentro e uma leoa no palco ou no trabalho. Tenho um amor à profissão que tenho, que neste caso a arte, a dança e a saúde também. E tudo que me dizem que não é possível, eu vou lá e digo, eu consigo, é possível e vou atrás. É dançarina, quais são os estilos de dança que pratica nesta tua profissão? Olha, inicialmente eu comecei só com danças urbanas, que têm a ver com hip-hop, dentro do hip-hop tem o popping, o locking, mas especializei-me mais em dancehall, que é uma dança que vem culturamente da Jamaica. E com a minha percussão toda da dança, sempre quis ter desafios, comecei também no pole dance, que é a dança do varão, mais a nível acrobático. Há várias vertentes e eu agarrei mais no lado acrobático. Alda Lara, a profissão que já passou em vários países, a tua formação é feita essencialmente em dança ou nem por isso? A minha formação é feita em aptidão física e saúde, essencialmente no exercício físico e depois acrescentei a especialidade de dança. E já dança há quanto tempo? Quando é que começou a ter aquele amor por esta arte? Olha, dançar, dançar, eu sempre gostei de dançar. Quando éramos crianças a gente gosta sempre de dançar, dá um passinho, mas nunca me especializei porque sempre estive ligada ao desporto, à natação, representei a seleção de Angola na natação, em vários campeonatos nacionais e a nível continente africano. Sempre estive ligada ao desporto, no qual a minha formação, como aptidão física e saúde, especializei-me em aulas do grupo, na natação, hidroginástica, no qual tive uma cadeira de dança. E a partir daí, na faculdade, comecei a tirar formações a nível de dança, vários cursos, especializações e aí foi-se desenvolvendo este gosto. Então, posso dizer que oficialmente, a nível de dança, estou 14, 13 anos oficialmente, tirando aqueles anos de brincadeira. E qual é a diferença que existe entre esta Alda Lara que está aqui e a Alda Lara que Benguela conheceu muito antes? A Alda Lara que Benguela conheceu muito antes é a minha avó, é a mãe do meu pai, no qual eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer. Conheço através de várias histórias do meu pai, da minha mãe, de vários parentes próximos a ela. Cheguei a saber histórias da Joquinha, que é uma senhora que era a prima dela direta, que faleceu uns aninhos atrás. Tudo o que eu sei são de pessoas que foram próximas a ela, histórias, livros. O meu avô, que era o marido dela, que ainda era vivo, contou-me histórias, deixou muitos legados, muitos livros sobre ela, os poemas. Então, ela é a minha avó, que eu, às vezes, digo sempre, parece que tem uma ligação. Há quem ainda diga, é muito parecida com ela a nível facial. Eu não acreditei até que um dia ofereceram uma fotografia, comparar as duas Aldas e guardo até hoje. E há alguma ligação que não sei explicar o que é, mas acredito que sim. Ela esteve ligada no mundo das letras. A minha avó esteve ligada no mundo das letras. Esteve a medicina. Eu, neste caso, também estou ligada à saúde. Não diretamente à medicina, mas a nível de exercício físico, para dar qualidade de vida às pessoas. E ligado às letras, livros, poemas. Eu estou ligada a outro tipo de arte, que é a dança, que acaba por também dar um nível, uma percepção um bocadinho maior às pessoas. Nós estamos aqui no seu ginásio. Olha, vou ser sincera, não tem sido nada fácil. A minha academia ainda é muito pequenina e vai fazer agora há três aninhos. Os meus anos todos trabalho foi para o trem, outras pessoas, outros ginásios. Decidi arriscar há três anos ter algo meu, que alguém já me dizia, porque a minha ideologia é diferente. Eu vou à procura de qualidade de vida para as pessoas. E então decidi arriscar e, graças a Deus, estava a correr tudo bem. Nesta nova fase tive que me readaptar usando aulas online, que infelizmente não são o suficiente. Porque há muitas pessoas que precisam de cuidados pessoalmente, justamente para quem trabalha dentro de água na piscina. Falaste dos cuidados que muitas pessoas devem ter. Qual é o público-alvo aqui, na Academia Aldalar? Na minha academia, o nosso público-alvo varia dos três aninhos, que são as crianças para a natação. Idade de limite não há. Desde que a pessoa tenha saúde ou venha à procura de saúde, nós estamos aqui para ajudar e para cuidar da saúde deles. E no meio disto tudo, como é que é aconselhar o trabalho que exerces com a família? Não é fácil. Muitas das vezes passamos fim de semanas e semanas fora, de longe do seio familiar. Mas, graças a Deus, eu tenho uns pais, uns irmãos que sempre me apoiaram nisso. Sempre disseram vá em frente. Inclusive a minha irmã, posso dizer que é o meu braço direito. Minha irmã mais velha. E então, no início foi difícil, devo confessar. Não conseguia, passava mais tempo no trabalho com a família. Com o tempo a gente vai ganhando experiências e vamos conseguir equilibrar. Mas confesso que ainda passo muito mais no trabalho com a família. Sabe cozinhar? Sei, mas não gosto. Toda a gente diz, sei. Não passo fome, mas não gosto de ficar atrás do fogão. Qual é o prato favorito? Olha, salmão grelhado com ananás grelhado e uma batata cozida. Pronto, no início até adorei porque, sabe, vou descansar um bocadinho. Porque os meus dias são muito corridos. Além de estar aqui, também sou professora numa das faculdades na minha área, de exercício físico. Era muito corrido e os fins de semana tinha eventos. Então, nos primeiros 15 dias a gente até abraça esse descanso e o corpo e a mente precisa. Após isso, já comecei a perceber que não era isso que eu queria. Então, comecei a apostar muito em informações online, aulas online, para poder-me manter informada e desenvolver mais um bocadinho mais a minha área. E tive que me renovar na minha área, que é dar aulas. Então, estou a dar algumas aulas online, estou a treinar, fazer um treino que antigamente só conseguia fazer uma vez por semana, agora já consigo fazer 3, 4 vezes por semana. Também estou a cuidar da minha saúde, além das aulas. E vou sempre apostando um bocadinho mais na formação. Eu sou muito a favor da educação. E digo sempre às pessoas, mesmo após a vossa formação, licenciatura, tentem manter essa atualização. Não é necessário ser uma vez todos os dias, mas de vez em quando ir à pesquisa. A internet já é uma fonte onde nós podemos ir pesquisar, desde que seja seguro. Livros, colegas da mesma área, perguntando e questionando para poder evoluir. Então, baseio muito nos meus treinos nas aulas online e, acima de tudo, rio do carme também. Como professora universitária, qual é o seu ponto de vista no caso de as aulas serem feitas online? As nossas universidades têm esta capacidade de continuarem a ter aulas, até avaliativas em plena pandemia? Espécie de cursos a distâncias. Olha, possível é, mas é complicado. Por exemplo, eu vou falar do curso de educação física. Eles têm que ser avaliados pessoalmente. Como é que eu vou avaliá-los? Algumas faculdades, até acredito, universidades têm condições. Puseram lá tudo direitinho. Mas será que o aluno tem essas condições? Será que o aluno tem acesso a essa internet para poder receber essa informação toda? Então, é um bocadinho desequilibrado. A faculdade até pode ter, mas o aluno pode não ter. O aluno pode ter, mas a universidade em que ele está não tem essas condições. Por isso, eu acho um bocadinho complicado. Se é possível nós iniciarmos ou mantermos algum contacto com o aluno para não perder o ritmo, eu acho que seria um mal de louvar e continuar esse ritmo. Se não, eles ficam parados depois para recomeçar um bocadinho mais difícil. E, concretamente, naquilo que fazes, a dança, fazes com muito amor. Como é que tem sido a valorização cá no nosso país? A nível nacional, eu acho que a valorização é muito pouca. Nós vemos professores angolanos que decidiram emigrar e continuar a nossa cultura lá fora, que têm muito mais visibilidade e são muito mais respeitados do que nós aqui. Eu acho que ainda o trabalho é longo, o caminho é longo, porque tem que ser tudo bem estruturado, da parte do governo, do Ministério da Cultura, como também da parte dos bailarinos. Os bailarinos têm que ser organizados para que sejam valorizados e ao equilíbrio dos dois. Então, eu acho que a valorização ainda é muito pequenina e não estão dando a devida atenção que esta área necessita. Aldalara, e no meio disto tudo, é possível viver da dança? Do momento, a nível nacional, não. Ou realmente tens uma base muito grande, muito apoio, uma escola com N alunos, que, infelizmente, os bailarinos ainda não têm essa cultura de pagar a mensalidade, como vemos lá fora. Na minha opinião, a nível nacional, não é possível viver da dança. Não é possível. Mas nem antes da Covid, no caso? Eu acho que nem antes da Covid, a estrutura tem que ser bem feita. Eu vejo vários bailarinos que, se calhar, dançam com o cantor A, com o cantor B, mas depois, de lado, têm que fazer um trabalho extra para poder sobreviver, porque se tu não tens o cantor A, o espetáculo B, e aquilo acaba, quem te garante que a seguir vais ter? Assim, eu conheço uma companhia de contemporâneo, não sei se posso dizer aqui nomes, feita pela Ana Clara. A Ana Clara, realmente, na minha opinião, é a única companhia onde tem lá bailarinos que recebe salários, eles vivem daquilo. Mas é uma estrutura, ela estruturou aquilo, tem uma base, eles fazem tudo direitinho. O espetáculo dela já foi levado para a Europa, por exemplo. Já foi levado para Portugal, para Amsterdão, porque eu vi as publicidades. Acho que a única companhia em Angola que sobrevive somente da dança, nunca consegui ver mais ninguém. Se temos bailarinos freelancers, como se diz, os bailarinos freelancers têm sempre um trabalho aqui, um trabalho ali, mas depois ficam um bom tempo sem fazer, e aí eles têm que arranjar outras soluções que não sejam a dança. Na tua ótica, quais são as políticas que o governo, as instituições de direito deviam criar para fomentar ou dar outra pujança, entre aspas, para esta arte? Primeiro, eu acho que tem que dar uma formação. O bailarino tem que ser formado para saber o que é que tem que fazer. Nós não podemos dizer ao bailarino, olha, tu tens que ter o documento X, tu tens formado, se ele não tem a base, formar as escolas onde nós podemos dar esse tipo de formação. O que é que o bailarino tem que fazer? Como é que ele tem que estar no mercado? Como tem que se apresentar? Qual é a documentação necessária para estar legal? Se eles estiverem ali, é um equilíbrio. A partir dessa formação, o bailarino pode ser lançado no mercado e saber como atuar diretamente com o governo. E a partir daí, há um equilíbrio entre os dois. Um faz um trabalho, o outro faz o trabalho. Nós não podemos culpar só um lado, tanto só do bailarino como do governo, se o outro também não ajuda. Na minha opinião, os trabalhos têm que ser 50 a 50. Mas se nenhum deles trabalha, nada é feito. Já para terminar, qual é o comentário que fazes de duas palavras? Amor e competência. Amor, eu acho que temos que ter em tudo o que nós fazemos na vida. Se tens amor à vida, se tens amor à tua profissão, as coisas são mais fáceis. É mais fácil eu trabalhar naquilo que eu amo do que naquilo que eu sou obrigada. Competência. Há uma frase que diz, se vocês acham que é caro pagar um profissional competente, imagina quanto é que custa um que não é. Então eu acredito que competência, acima de tudo, tem a ver com a educação. Eu estou sempre a dizer educação porque aposto muito nisso. Eu acho que a partir do momento que nós temos uma educação de tudo, desde que é a nossa base, a competência vem atrás e nós nos tornamos mais profissionais e o desenvolvimento do país e não só da nossa sociedade, começa aí. Ok, Aldalar, já para terminarmos, queríamos que partilhasses connosco e com os nossos telespectadores os projetos pós-Covid-19. Olha, os projetos pós-Covid-19 eu tenho em mente continuar com algumas formações a nível do workshop na dança e não só, no exercício físico também. Cifras, que são rodas de dança que os bailarinos já estão com sede de ter para poder, algumas batalhas e quem sabe um ou outro espetáculo. Vamos ver como é que a sociedade estará preparada, como os patrocinadores têm a liberdade de poder nos apoiar, então tudo vai depender do desenvolvimento que as coisas, ou o rumo que as coisas vão tomar. Ok, e uma palavra para este programa, Conversas na Record Digital Angola. Estão de parabéns, continuem e obrigada pelo convite, que haja mais e mais conversas da Record Digital com várias pessoas. Muito obrigado. Obrigada eu. Bom, terminamos aqui mais um Conversas na Record Digital Angola. Não esquece de nos acompanhar, curta as nossas páginas no nosso canal do YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Um forte abraço, estamos juntos. 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 Um forte abraço, estamos juntos.